Está fazendo um ano e meio, amor Que o nosso lar desmoronou Meu sabião, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração Quem sabe não foi nem melhor assim Melhor pra você e melhor pra mim O mundo é uma escola onde a gente precisa aprender A ciência de viver pra não sofrer Está fazendo um ano e meio, amor Que o nosso lar desmoronou Meu sabião, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração Meu coração Meu coração